Digamos que temos uma função exponencial, h de n, e como é uma função exponencial, irá estar na forma a vezes r elevado a n, onde a é o nosso valor inicial e r é a nossa razão. E vamos assumir que r é maior do que zero. Deram-nos aqui algumas informações sobre h de n. Sabemos que quando n é igual a 2, h de n é 144, que h de 4 é 324, que h de 6 é 729. Então, baseados nesta informação aqui, vamos ver se conseguimos descobrir o que serão a e r. E, tal como sempre, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício. Ok, agora vamos fazer isto juntos. Vamos nos focar primeiro no r, a razão, e se tivéssemos n consecutivos, se tivéssemos h de 3, poderíamos calcular a razão entre h de 3 e h de 2, e r seria simplesmente igual a isso. Ou se tivéssemos para calcular a razão entre h de 4 e h de 3, isso também seria igual a r. Mas podemos ficar bem próximos disso. Podemos encontrar a razão entre h de 4 e h de 2. Então, h de 4, a razão entre h de 4 e h de 2, irá ser igual a... Bom, sabemos que h de 4 é 324 e h de 2 é 144. E podemos simplificar isto um pouco. Vamos ver. Se nós, se simplificássemos isto, iríamos obter... São ambos divisíveis por 2. Se dividirmos ambos por 2, este no numerador, 324 a dividir por 2 é 162. 144 a dividir por 2 é 72. Vamos ver. Podemos dividir novamente por 2, 81 sobre 36. A dividir por 2, não. Não podemos dividir mais por 2, mas podemos dividir por 9. Então, 81 a dividir por 9 é 9. E 36 a dividir por 9 é 4. Portanto, esta coisa pode ser reescrita como 9 quartos, mas também podemos reescrever esta razão usando esta expressão para a função exponencial. Também podemos dizer que isto será igual a... h de 4 será a vezes r. Agora, n é 4. Então, r elevado a 4. E h de 2 será a vezes r elevado a 2. a vezes r elevado a 2. E isto simplifica lindamente. a a dividir por a fica apenas 1. E r elevado a 4 a dividir por r quadrado será r elevado a 4 menos 2, que será r elevado a 2. Será r ao quadrado. E temos aqui uma pequena equação. r ao quadrado tem que ser igual a 9 quartos. Deixem-me reescrever isso aqui embaixo. r ao quadrado é igual a 9 quartos. E r tem que ser maior do que zero. Então, podemos apenas dizer que r será a raiz quadrada de 9 quartos, que é igual a 3 meios. Conseguimos descobrir o r. E agora, como é que descobrimos... como é que descobrimos a? Bem, existem algumas formas de o fazer. Podemos pensar sobre a como sendo igual a h de zero. Então, podemos fazer... Acho que podemos utilizar um método que recorra a uma tabela onde... Deixem-me desenhar aqui uma tabela. Uma pequena tabela. Então, se isto for n e se isto for h de n, n é zero. Ainda não sabemos quando será h de zero. Será a. Ainda não sabemos quando será h de 1. Sabemos que h de 2 é 144. E sabemos, uma vez que a razão é 3 meios, se fizermos h de 1 e multiplicarmos por 3 meios, iremos obter h de 2. E se fizermos h de zero e multiplicarmos por 3 meios, iremos obter h de 1. Então, h de 1 será 144 a dividir por 3 meios. Deixem-me escrever isso. h de 1 é igual a 144 a dividir por 3 meios, o que será igual a 144 vezes 2 sobre 3. E vejamos. 144 a dividir por 3 será igual a... Vou fazer isto à mão. O meu cérebro não funciona assim tão bem enquanto estou a fazer vídeos. 144 a dividir por 3. 14 a dividir por 3 é 4. 4 vezes 3 é 12. Para 14, 2. Baixamos o 4, ficamos com 24. 24 a dividir por 3 é 8. Depois, 3 vezes 8 é 24. E temos o resto do zero. Então, isto será 48 vezes 2, que será igual a 96. Isto será 96. E se queremos descobrir h de zero, temos que dividir novamente por 3 meios. Então, h de zero é 96 a dividir por 3 meios, o que é igual a 96 vezes 2 sobre 3. 96 a dividir por 3, vejamos. Será 32? Portanto, isto será 32 vezes... Será que fiz isto bem? Sim. 32 vezes 2, que é igual a 64. 64. E, então, desta forma, descobrimos que A é igual a 64. E R é igual a 3 meios. Podemos escrever h de n. Podemos dizer que h de n é igual a 64. É igual a 64 vezes 3 meios. Vezes 3 meios, a nossa razão, elevado a n. Agora, existe outra forma de abordar isto, em vez deste método, com recurso a uma tabela. Podíamos ter resolvido diretamente em ordem A, porque já sabemos o valor de R. Sabemos, por exemplo, sabemos, por exemplo, que h de 2 será igual a A vezes... Sabemos que a nossa razão é 3 meios, elevado a 2, e isto será igual a 144. Portanto, podemos dizer A vezes 9 sobre 4 é igual a 144. E depois, podemos multiplicar ambos os lados pelo inverso de 9 sobre 4. Então, multiplicamos ambos os lados por 4 sobre 9, vezes 4 sobre 9, e aquilo cancela com aquilo, e aquilo cancela com aquilo, e ficamos com A é igual a... Bom, vejamos. 144 dividido por 9 será... será igual... Poderei dizer que é igual a 16. Estará correto? Penso que esteja correto. Sim. E depois, 16 vezes 4, então, isto será 16 e 1. 16 vezes 4 é 64, que é exatamente o que obtivemos anteriormente. E, então, isto, este método, agora que olhamos para ele, é um pouco mais fácil, mas são equivalentes. e gosto deste porque podemos ver a razão em ação e podemos ver que o valor inicial é o valor inicial, é H de zero. Mas, de qualquer forma, assim que descobrirmos R e soubermos o que é a função num valor, podemos resolver em ordem A. E, sinceramente, se soubermos A e se soubermos o que a função vale para um determinado N, podemos também resolver em ordem R. Espero que tenham gostado disto. E, sinceramente,